Para quem bem viveu Que correm no céu Trajetórias opostas Sem jamais deixar de se olhar É um carinho guardado no cofre De um coração que voou É um afeto deixado nas veias De um coração que ficou É a certeza da eterna presença Da vida que foi, na vida que vai É saudade da boa Feliz cantar Que foi, foi, foi Foi bom e pra sempre será Vai, vai, vai Maravilhosamente Amar Foi, foi, foi Foi bom e pra sempre será Vai, vai, vai Maravilhosamente Amar Para quem bem viveu o amor Tuas vidas que abrem Não acabam com a luz São pequenas estrelas Que correm no céu Trajetórias opostas Sem jamais Sem jamais deixar de se olhar É um carinho guardado no cofre De um coração que voou É um afeto deixado nas veias De um coração que ficou É a certeza da eterna presença Da vida que foi, na vida que vai Na vida que vai É saudade da boa Feliz cantar Que foi, 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 foi Foi bom e pra sempre será Vai, vai, vai Maravilhosamente Amar Foi, foi, foi Foi, foi Foi bom e pra sempre será Vai, vai, vai Maravilhosamente Amar E foi, foi, foi Foi bom e pra sempre será Mais, mais, mais Maravilhosamente Amar E foi, foi, foi Foi bom e pra sempre será